Oi Mauro, muito bom dia, bom dia também a todos que nos assistem. O Fábio Pimentel Barros, da Fazenda Corrego Azul, que fica em Mato Grosso do Sul, região de Brasilândia, quer saber a previsão para os próximos dias e eu já adianto que dificilmente irá chover. Agora, como é bem comum para a época do ano, quem comanda o tempo é o ar mais seco, que impede a formação de nuvens de chuva. Só tem previsão para uma chuva mais expressiva lá para meados de setembro, então eu fui direto para o gráfico de setembro, mostrando uma condição de instabilidade na segunda quinzena do mês e eu diria que é mais para os dez últimos dias de setembro, com um acumulado em torno de 34 milímetros. Tem também a pergunta do Antônio Sérgio Garcia, ele quer a previsão para os próximos 45 dias, mas a minha previsão para ele vai ser até mais estendida, porque agora também não tem previsão de chuva. Chuva e agrícola só tem por volta do mês de outubro, então eu fui direto para o gráfico de outubro e ainda assim uma chuva muito fraca e localizada. Aqui teremos os primeiros episódios de chuva, algo muito pontual e muito rápido também. Bom, e essa semana começa com o tempo mais firme na região sul do Brasil, mas amanhã, terça-feira, uma frente fria vai avançar, deve provocar pouca chuva, no máximo 15, 20 milímetros no sul do Rio Grande do Sul. Essa nova frente fria não tem muita força, logo ela vai se afastar para alto mar. E é por isso que grande parte do país, inclusive Santa Catarina, Paraná, Sudeste e Centro-Oeste, vão seguir com tempo firme. Tem chuva para a faixa norte do Brasil e chuva ao longo da costa do Nordeste. Também tem previsão de chuva da mesma forma, a mesma distribuição, entre os dias 5 e 9 de julho. Chuva no extremo norte do Brasil, até com mais de 50 milímetros, chega a ultrapassar 100 milímetros ao longo da faixa leste do Nordeste e tem uma chuva de 30 milímetros para o leste do Rio Grande do Sul, mas é algo com curta duração. Grande parte do centro do Brasil vai seguir com tempo firme e, por enquanto, sem previsão de geadas. As mínimas ficam em torno de 9 graus no decorrer desses próximos dias, ou seja, não é uma temperatura que deva provocar geadas na região.